Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre este cartão aqui o Cartão Internacional Shell do Banco Santander então eu quero falar com você sobre este cartãozinho lindo, por sinal um belo de um cartão, o design dele é muito elegante, por sinal Shell Internacional mas antes de começarmos a falar dele não deixe de se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e nas nossas mídias sociais também Facebook, Instagram, WhatsApp e nosso grupo do Telegram 011-94975-0711 pessoal, para solicitar este cartão pela internet ou nas agências do Santander então você tem essa opção ou receber uma ligação do banco também convidando-os para ter este cartão, por sinal, muito bonito e com muitos benefícios que eu vou falar aqui agora para vocês e ainda a anuidade pode sair de graça então fique ligadinho que eu vou falar tudo para vocês entenderem desse cartão fechando a tela aqui com a imagem do Cartão Santander vamos ver então como que faz para ter esse cartão vocês estão vendo na tela aí que ele é um cartão internacional tem um design interessante peça ao seu, coloque seu nome, o seu e-mail, o seu CPF, seu celular, concorda clique ali no seu robô e avança para a próxima página quando você avança para a próxima página a sua chance de ser aprovado é maior quando eles não deixam você avançar para a segunda página significa que você já foi reprovado essa é a dica que eu dou para vocês aí os três primeiros meses, a anuidade é gratuita, tá certo? e para vocês terem esse cartão tem que ter uma renda mínima, logicamente e a anuidade dele é os três primeiros meses, perdão, é gratuita, você não paga nada e após esse período a cobrança será de R$12,00 mensais porém, você pode ficar livre da anuidade lembrando, você pode ficar livre da anuidade basta você manter uma média de R$900,00 em compra nas últimas três faturas ou seja, se você tiver uma média de compra nas últimas três faturas você tem a isenção de cartão então, vale a pena? Vale a pena sim vamos ver os benefícios? acompanha na tela aí que vocês estão acompanhando desconto de R$12,00 no litro do combustível desconto em todos os produtos do Posto Shell sem anuidade nos três primeiros meses três cartões adicionais gratuitos sem anuidade você participa do Santander Esfera com descontos também e também, por ser uma bandeira Mastercard você tem também o benefício do Mastercard Surpreenda você pode solicitar o seu cartão pelo site, como eu falei nas agências Santander e também nos telefones que estão aí na tela R$4.435,00 R$4.435,00 R$0.800,00 R$0.702,00 R$3.535,00 R$3.535,00 tá certo? então, estes aí são os benefícios renda mínima para ter esse cartão R$937,00 é para ter esse cartão Shell sem anuidade com desconto de até 4% do combustível em serviços da bandeira Mastercard pessoal vocês estão vendo aqui que ele é da bandeira Mastercard e ele é internacional então, ele tem vários benefícios então, aqui está mostrando combustível alimentação porque faz parte de programas que tem o Santander Esfera e o posto Shell com as suas conveniências Select atrás do cartão ele vem mostrando que é da Cirrus e bandeira do caixa de 24 horas tá vendo? você pode sacar no Santander e também nos postos nos caixas de 24 horas que nos postos Shell geralmente tem um caixa de 24 horas dentro desse posto tá certo? Leandro, vale a pena? eu gostei achei legal os benefícios do cartão principalmente para quem tem carro tem desconto 0.12 por litro do combustível tá? é um cartão internacional portanto eu posso comprar pela internet esse cartão eu também posso baixar o aplicativo Way do Santander e utilizar o aplicativo do Way como base de apoio ao cartão né? eu posso emitir fatura para vir na minha casa ou pagar pelo aplicativo Way ou pelo site do Santander então ele tem todas as ferramentas de um bom cartão portanto ele não é um cartão múltiplo ele só vem na função crédito tá ok? ele só vem na função crédito não vem com o código do Banco Santander tá? esse cartão veio pela agência mas ele não é um cartão múltiplo tá ok? então é um belo de um cartão se torna um cartão interessante tá? anuidade baixíssima né? a gente viu a anuidade dele muito baixa e pode sair de graça mantendo 900 reais aí de compra nas últimas três faturas tá certo? então esse foi o cartão o vídeo de hoje falando do cartão Shell Internacional que ao meu ver é um belo de um cartão tá ok? eu espero que eu possa ter esclarecido para vocês algumas dúvidas do cartão aí tá bom? quero mandar então um abraço agora para os nossos amigos é o Claudenir Paim ele não me deu a cidade eu só mando um abraço vou mandando Claudenir Paim meu amigo um abraço para você para Carol Maquese ela é corretora aqui de São Paulo da Zona Oeste um abraço para Carol também seguidora do nosso canal Edna Jacinto de Ribeirão Preto um abraço Edna para você para os seus filhos aí de Ribeirão Preto um grande abraço minha amiga Edna Henrique Garcia de Cruzilha Minas Gerais a foto dele está aparecendo no vídeo e do lado junto com ele o seu filhinho é a que ele mandou a foto Henrique Garcia seu filho de Cruzilha Minas Gerais Henrique você já saiu três vezes no vídeo hein? o Gustavo meu amigo a foto dele aparecendo no vídeo aí de Pernambuco Recife um abraço meu amigo Gustavo ele é meu fã número um e seguidor assíduo do nosso canal Alta Renda então esse foi o abraço de hoje para nossos amigos que jogaram a foto para nós aparecendo no vídeo aí se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no nosso canal compartilhe o nosso vídeo para que a nossa comunidade de cartões cresçam ainda mais pessoal até o próximo vídeo fique com Deus tchau tchau